Olha isso Loli O cara derrubou o solar na água e lascou as borboletas Eu gosto de borboletas, chique Natureza Olha aí galerinha Olha só a manha do gato É hoje hein Loli Olha lá A gente tá da hora hein Loli Aquele mergulho Olha o Loli aí Loli Aventureiro Meu garoto só tem 12 anos Já curti a vida já Loli Meu irmãozinho Bora lá então Vamos pra nadar aqui mesmo Essa aqui é lá do outro lado Aqui mesmo Aqui mesmo Vamos mostrar pra vocês aí rapaziada Pra nadar ao vivo Tem que dar uma volta aqui Demorou então Vamos aqui mesmo então Nossa É bom que aqui dá pra nadar ver o busão Olha os caras acamparam aqui hein Pegar água aí pra nós Negar Tá na sua bolsa? Aham Aí galera ó Lolinho Ó Se derrubar não é você né Se não derrubar Aí aqui tem umas trilhas aqui ó Aqui também Acho que vai lá do outro lado onde nós chegamos Não é pra beber tudo Essa garrafinha aqui é de um litro galera ó Filmei com os caras aí Um litro Tá até com um gostinho de trabalho Olha Guardei então pra nadar Bom Chegou até o momento Trocar o short Tchau Tchau Tchau